Olá, meus amores! Pegaram o Anderson aí, né? Pois é, ele estava se arrumando para a nossa aula. E você que está aí? Aí, eu até tentei acobertar, mas na verdade ele estava comendo chocolate. Que Provânia deu só para ele e não me deu. Ou seja, Provânia gosta mais de Anderson do que de mim. Vocês acham isso certo? Nada justo, viu Provânia? Nada. Pois é. E Anderson aí, que estava se arrumando também para a aula. Vocês já se arrumaram? Já colocaram aquela água aí? Arrumaram um caderninho, um lápis? Estão em uma posição confortável? Pois é, quem não se arrumou, aí agora é o momento de se arrumar. Porque vamos começar com mais uma aula de Provânia e Anderson. E o que é importante? Olha, aquele like bonito aqui para a gente. Aquele comentário esperto. Se inscrever no canal da Seduc e... E, ó, a setinha do compartilhar. Compartilha aí o vídeo da gente para que mais pessoas, né? Consigam ter acesso a esse conhecimento. Porque conhecimento é uma coisa muito bacana. E a aula de hoje está bem interessante, não dá, Anderson? E Anderson vai estar feliz porque ele estava comendo chocolate, gente. Estamos aí a um passo da nossa aula, Anderson. Anderson, ela, a nossa aula de número 150 que está aí, ó, toque, 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 batendo na porta. E aí, Anderson? Isso é toque, toque? Como é toque, toque? Fazer? Toque, toque. Ah, assim? Não, assim. Quando eu terminar isso aqui, eu vou tomar o lugar de Anderson, viu, gente? Vou ter mais uma profissão. Além de professora, eu vou ser intérprete em livros. Anderson, que se segure. Vou até arrumar aqui o meu cabelo, porque a próxima aí será de... Vamos lá. Abrindo slide para vocês, nossa aula de número 149. Mundo dos invertebrados, né? Hoje, que dia? 28 dos 7 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró, Maria e Anderson, para vocês aí. E olha só, você conhece esse animalzinho aí, Anderson? Conhece que animal é esse? Uma mosca, pois é. E é um animal invertebrado que a gente encontra aí comumente no nosso dia a dia. Pois é, mas a mosca, a gente geralmente costuma associar a mosca com lixo. E o lixo é um problema crescente no nosso país e no mundo. A cada dia, várias toneladas são produzidas e jogadas, não é isso? Muitas vezes em locais impróprios. Olha que desenho bacana aí, né? Um lixo, muito lixo. E no meio do lixo aí temos de verde o quê? O mapa mundo, né? Os continentes aí. Pois é. E esse lixo que a produzida já falou aqui sobre lixo eletrônico, sobre reciclagem, não é isso? Pois é. O lixo é um grande problema na nossa sociedade. E é um problema por quê? Porque às vezes ele é descartado em locais completamente inapropriados. E, né, esse descarte em locais inapropriados acaba trazendo com eles alguns animaizinhos indesejados, né? E na maioria deles tem os animais invertebrados, como esse aí da imagem anterior, não é isso? Pois é. Bom, uma consequência dessa atitude é o quê? A proliferação de diversas doenças. Pois é. Jogar lixo em local inapropriado, né? Também gera o quê? Doenças. Inclusive aquelas relacionadas com vetores, né? Que representam risco à saúde pública. Opa! Temos mais uma palavra nova aí pra vocês. Vetores. Você sabe o que é vetor, Anderson? Pois é. Vetor. É como se ele fosse uma espécie de carro aí, né? Que dá uma carona aí pra essas doenças. Então, os vetores são os transmissores, né? Então, a mosca, ela pega a doença que tá ali no lixo e acaba levando pra você. É o meio de transporte dessa doença, o Uber. O táxi, o Uber, como vocês quiserem aí chamar. E, obviamente, se a gente descarta esse lixo em um local inadequado, né? E um local onde o acesso a esses vetores é muito maior, obviamente teríamos o quê? Mais doenças associadas a esse lixo descartado de forma incorreta. Bom, vamos lá. A Proca Boa dona dica já, né? Mas o que são vetores, né? A Proca Boa fazendo uma analogia aí, né? Uma comparação com o Uber, táxi. Os vetores são seres vivos que servem aí como intermediários na propagação de algumas doenças. É um transporte para elas. Como é o caso aí, a foto, inclusive, traz uma mosca. Então, a mosca pousa em algum lugar ali, mas vocês já pararam pra pensar e onde essa mosca pousou antes? E aí a gente volta, não, dá uma abonadinha, vamos... Mas o que que são vetores, na verdade, não é isso? Os vetores são seres vivos que servem como intermediário na propagação de algumas doenças, que é o que, na verdade, um transporte para elas. Acho que a Proca fez aquela analogia lá, aquela comparação com o Uber, com o táxi. Pois é. A gente, né, no nosso dia a dia, costumeiramente, a gente encontra com moscas aí. E o que que a gente faz? A gente dá aquela abonadinha e diz, ah, não, tá tranquilo, posso me alimentar com isso aqui. Mas vocês já pararam pra pensar, na verdade, né? Essa mosca, ela passou por onde antes? Já pararam pra pensar nisso? Pois é. Essa mosca, na verdade, ela pode ter passado o cocô do cachorro, pelo esgoto. E aí essa mosca acaba trazendo alguma bactéria, alguma coisa dali e põe no seu alimento. E a gente acaba consumindo, ela acaba colocando ovos, né, ali no seu alimento. E aí ela é a transmissora de doenças, ela é o vetor pra essas doenças, certo? Então é bom a gente começar a pensar nisso aí, inclusive as formigas, não é isso? Que a gente, ah, dá aquela soprazinha e não, foi só uma formiga. Mas a formiga, ela se alimentou do que antes? Ela passou pelo lixo e ela estava onde? Na sua comida. Então a gente precisa ter o máximo de cuidado, né, com esses animaizinhos aí, invertebrados, esses insetos, né? Porque a gente não sabe exatamente por onde eles passaram anteriormente, tá? Bom, esses vetores, esses animaizinhos aí, eles carregam vírus, bactérias, entre outros, não é isso? Sem serem prejudicados, pois é. Eles conseguem, né, carregar esse vírus e essa bactéria e não tem problema nenhum. Como é o caso aí da barata, pois é. E aí com eles não acontece nada, mas quando eles transmitem isso, né, para outros seres, eles trazem o quê? Doenças muito graves. Um exemplo também é o quê? O carrapato, né, que tá lá no cachorrinho. E aí ele acaba transmitindo aí a doença do carrapato, que também, né, pode chegar humanos. E são doenças gravíssimas que podem chegar aí desses animais até a gente, certo? Então a gente precisa ter sempre muito cuidado e redobrar a nossa atenção, tá bom? Bom, hoje, né, aprenderemos sobre alguns vetores que utilizam lixo, né, como o local de alimentação, reprodução e abrigo. Olha só, o lixo, ele não serve só como alimentação, ele serve como alimentação, reprodução e abrigo, né? O que torna ainda mais importante as atitudes que devemos ter com aquilo que a gente joga fora. Então a gente tem que pensar também, né, nesse descarte do lixo. O que é que a gente pode fazer, né, para melhorar esse descarte? Será que misturar tudo é o ideal? Será que a gente pode jogar em qualquer lugar o lixo? Será que isso é o coerente? Será que aquele terreno lá que tá vazio na minha rua, eu posso jogar o saco de lixo lá? Ou será que, né, fazendo isso, eu vou estar prejudicando todos os que moram na minha rua, inclusive a mim? E aí? Já pararam para pensar nisso? Porque isso é uma reflexão que a Pró tá trazendo aqui, ó. Já tem um tempinho, né? Então já deu mais do que tempo aí de pensar. Bom, os cuidados com o lixo, eles são fundamentais no combate de vetores e na prevenção de doença. Então é só a gente dar uma olhadinha nessa imagem. O que é que esse rapaz está fazendo? Ele está o quê, ó? Arrumando o lixo. Estão em sacos, estão bem armazenados, não estão espalhados, não estão derramando. Então isso aí, tá certo ou tá errado? Está certíssimo, não é isso? Porque isso, inclusive, vai evitar que moscas, né, que baratas se aproximem daí. Porque eles estão o quê? Bem separados, bem armazenados, não é isso? Para um bom descarte. E não tá aí tudo jogado, tudo espalhado, né? Que a gente sabe que não é legal. Bom, estamos falando bastante, né, Sobre como o descarte incorreto dos resíduos pode contribuir para a ocorrência de epidemias e problemas ambientais. Em outras palavras, como afinal de contas o lixo pode, né, o lixo causa problemas de saúde coletiva. Bom, a gente falou aqui sobre descarte incorreto. A Pró já mostrou uma imagem para vocês, né? E como esses resíduos podem, o quê, contribuir para a ocorrência de epidemias. Ou aí também, né, de problemas ambientais. Um exemplo disso aí é a dengue. Que quando a gente joga pneu, né, garrafas, vasilhas, né, no meio da rua, isso pode acumular água. E essa água aí pode facilitar o quê? No criador do mosquito da dengue. E aí a gente vai ter epidemias. Epidemia, que é um surto de uma doença, o quê, em uma determinada localidade. Já pandemia, não, que é o que a gente está vivendo agora. Bom, em outras, aí no finalzinho tem assim, em outras palavras, como afinal de contas o lixo causa problemas de saúde coletiva. A gente já falou aqui sobre os vetores, não é isso? A poluição, tudo isso aí. Inclusive o lixo, ele entope bueiras nesse período chuvoso, não é isso? Inclusive lá no verão também. E aí, quando entope esses bueiras, o que é que acontece? A água sobe junto com ela ainda mais lixo e todas essas doenças. A gente fica exposto, né, a essa água suja, a essa água misturada com lixo. O que é bastante complicado. Então essa imagem que a gente está vendo aqui, né, lata. Tem até inclusive um animalzinho aqui, um doguinho, se alimentando do lixo. Que foi também um assunto que a gente falou na semana passada com os animais vertebrados. O cuidado, né, com os animais domésticos. Bom, para compreendermos melhor, é importante entender que a proliferação de qualquer forma de vida depende de alimento, água e abrigo. Então se eles estão se multiplicando, aumentando a quantidade deles, é porque obviamente eles estão achando o quê? Alimento, água e abrigo. Se a gente organiza o lixo, se a gente mantém os locais limpos, não é isso? Eles vão ter abrigo, vão ter alimento, vão ter água? Não. A gente precisa o quê? Manter os ambientes limpos e o quê? O lixo bem acondicionado. Bom, assim, os vetores de doença têm suas causas de condições de reprodução favorecidas. Quando o lixo não é gerenciado corretamente. Então se eu não gerencio esse lixo corretamente, obviamente vai acontecer o quê? Ó, esses vetores, esses animais, aquela barata, aquela formiga, aquela mosca. Então eles irão o quê? Transmitir doenças porque eles acharam um local bacana para ficar. Seria como vocês, né? Vocês vão sair e aí vão passear. Chegam em um determinado lugar, não encontram nada, não tem sombra, não tem brinquedo, não tem nada. Você vai querer voltar lá? Obviamente que não. Mas se você vai em um local, tem árvore, tem escorregador, tem balanço, é divertido, tem merenda, tem água. Então, obviamente você vai querer voltar, não vai? Pois é, a mesma coisa aí acontece com esses animais. Eles, né, ficam aí em locais que eles acham o quê? Favoráveis, porque eles têm tudo o que eles precisam. Bom, ou seja, né, de acordo com o Ministério da Saúde, O acúmulo de lixo ou armazenamento inapropriado Ou a falta de armazenamento que você jogar aí em qualquer lugar Favorece o quê? A proliferação de vetores E assim aumenta a transmissão de doenças E aí vocês precisam, ó, começar a pensar Que doenças são essas que a Pró tanto fala? Né, porque ela deu exemplo aí Que doença é que a mosca pode transmitir? Que doença é que o mosquito pode transmitir? O que mais que pode acontecer? Ó o celular de provânio Vamos lá Bom, se não for feita o descarte corretamente, a água da chuva, como a Pró falou Pode carregar resíduos, não é isso? E os produtos derivados deles, colocando em risco a saúde ambiental Vocês já repararam aí, né? Na casa de vocês, que quando a gente pega aquele saco de lixo Que demorou um pouco na lixeira Que a gente levanta, na parte de baixo tem aquele líquido Pois é, aquele líquido era chamado de chorume Né, que é a decomposição desse lixo orgânico Misturado aí com sobra de comida e várias outras coisas Bom, aquele líquidozinho ali, imagina isso Todo mundo da sua rua, né? Acumula o lixo em determinado local Só que aí, acumula de deixar lá Não é o dia da coleta de lixo Aí bate aquela chuva E aí essa água escorre toda pra dentro das casas E aí todo mundo pisando Alguém vai pegar uma doencinha aí, não vai? Uma frieira, né? Uma micose, mais conhecida aí pra gente como frieira Verminose Um monte de doença que a gente pode pegar aí Com relação à cólera, né? Também Que vão colocar em risco aí a saúde de vocês Então tudo que a gente faz Tem uma consequência direta Não é isso? Pois é Bom, e esse lixo aí Que vai colocar esses resíduos Esse lixo Que é colocado em um local inadequado Pode, né? No caso de enchentes Agravar ainda mais o perigo de contaminação Por quê? Leptospirose Que é transmitida pelo rato, por exemplo E outras doenças também Que a Pró tá falando aqui com vocês Então, uma das coisas que também é bem importante É que a gente precisa andar sempre o quê? Calçado Certo? Andar calçado Evitar jogar lixo aí a céu aberto E ter muito cuidado com o descarte dos materiais Bom, outro exemplo de risco à saúde pública Não é isso? É que veículos e vetores como dengue e chikungunya Se reproduzem em pequenos depósitos de água Como a Pró falou Ah, Pró, mas é só tampinha de um guaraná É só um copinho descartável O que é que tem? É besteira Naquela tampinha ali Pode acumular água E dentro daquela tampinha ali Pode ser o quê? O criatório de um mosquitinho da dengue E aí? E aí vai esse mosquito ficar Falando que a gente viu lá Quando a gente tava estudando metabofose Pois é E aí esse mosquitinho Vai lá e pica uma pessoa E ela vai estar com dengue Chikungunya, não é isso? Zika E aí? Problema de saúde pública E nesse momento tão delicado Que a gente tá vivendo Hospitais lotados Não é isso? Olha só mais um problema aí Então o ideal é que a gente Se preocupe bastante aí Com esse descarte do lixo Bom, as enfermidades causadas pelo lixo Estão fortemente associadas aos vetores E a presença de água contaminada E a água pra ela estar contaminada É um ó Um piscar de olho Então assim Eu tenho lá Uma piscina, por exemplo A água tá limpa Tá translúcida, né? Água potável E aí eu Jogo Um pequeno saquinho com lixo Eu contaminei toda aquela água Então a água, né? A gente precisa ter bastante cuidado com ela Porque ela pode ser contaminada facilmente Inclusive, né? Através da água Vários, né? Animais invertebrados, né? Se reproduzem A gente acabou de dar o exemplo aí Do mosquito da dengue O Aedes aegypti Que transmite o quê? A dengue A chikungunya E a zika Mas a gente tá tão acostumado A chamar o bicho de mosquito da dengue, né? E essas enfermidades causadas pelo lixo Que estão associadas a esses vetores E que aí só aumenta com a questão da água Bom Portanto, né? Vamos falar agora sobre os principais causadores de doenças, né? Propagadas por mosquitos, né? Isso? Os causadores de doenças Quais são essas doenças que são propagadas por mosquitos? Dengue Febre amarela Arboviroses Elefantíase Malária Chikungunya Você já ouviu falar sobre todos esses? Tem alguma aqui que você ainda não ouviu falar? Se tem algum que você não ouviu falar Sabe o que você pode fazer? Tem duas opções Uma fazer uso do dicionário E a outra é dar uma pesquisadinha aí na internet Certo? Olha só Doenças que são propagadas por moscas, né? Giardíase Desinteria Amebíase Cólera E Salmonellose A nossa salmonella De comidas que ficam expostas ao tempo Principalmente naquela época de micareta Aquele cachorro quente Propagadas por baratas e formigas Giardíase Cólera Cólera e diarreia Que é transmitida aí por baratas e formigas Não é isso? Olha só o que a Pró falou Vamos lá prestar atenção Na moça que está na moça que está lá pousando na comida A barata que passou ali Que geralmente é barata Deja um cheiro bem Um fedor na verdade Bem característico Não é isso? A formiga Bom, tem que se preocupar E muito com essas coisas Com o consumo de alimentos Que tiveram contato aí com essas coisas O ideal é sempre manter os alimentos O que? Cobertos Certo? E Afastar desses invertebrados aí Bom, o descarte Eficiente do resíduo É o melhor caminho Como a Pró disse aqui pra vocês Não é isso? Isto é Reproduzir seu impacto Ou desculpa Reduzir o seu impacto ambiental Equivale a diminuir os problemas de saúde Que o lixo mal acondicionado Ele traz Então Quando eu faço Essa coleta seletiva Quando eu separo o lixo Eu estou reduzindo o que? Os impactos ambientais Desse lixo Aonde? Se é impacto ambiental Eu estou reduzindo os impactos Na natureza Não é isso? E diminuindo os problemas de saúde Que o lixo mal acondicionado traz Bom, com essa atitude Você que está em casa A Anderson que está aqui embaixo Estará reduzindo a propagação De doenças Então eu posso reduzir aí A reprodução do mosquitinho Aedes aegypti Eu posso reduzir a quantidade De mosquitos Mantendo o meu lixinho ali Amarrado A quantidade de moscas De rato Que é um animal vertebrado Mas que também é vetor De muitas doenças Certo? E cada um fazendo a sua parte Bom, a exposição Do resíduo Favorece a proliferação De vetores Porque fornece abrigo Alimento e água Para esses animais Como a PRO disse Mas a PRO trouxe isso aqui Para vocês observarem Aqui a gente É período inclusive Para vocês de milho Bom, a PRO aqui Olha a quantidade de mosca Aqui nessa imagem Casca de manga Resto de milho Resto de coco E aqui é uma lixeira É só observar Que isso aqui É a lateral de uma lixeira Perceba que até Tem um saco aqui em volta Mas, ó As pessoas não estavam Preocupadas e jogaram Isso aqui de qualquer jeito O que foi que essa mosca Achou aqui? Alimento E provavelmente Ela deve ter achado água Aqui em algum momento Nesse pedacinho de coco Aqui, ó Que você percebe Que tá até úmido Tá vendo? E acharam um abrigo Porque elas podem o que? Aqui, ó Ficar aqui por um bom tempo Eles acharam as três coisas Temperatura favorável Tudo Então a gente acaba A gente reclama da mosca Reclama do mosquito Mas a gente volta E dá tudo o que o mosquito precisa Pra ele, ó Se reproduzir E continuar ali perto da gente Trazendo aí doenças Então, o que a gente precisa fazer? Começar a prestar atenção E a vigiar, né? Vigiar e mudar as nossas atitudes Vamos lá Higienizar resíduos, né? Que contenham restos de alimentos É importante para não favorecer A proliferação de vetores de doenças Anderson sempre, né? A gente aqui no final da aula A gente sempre lembra do uso do álcool Mas também é importante o que? Passar álcool aí Na cozinha Não tem álcool Ó, água, sabão Uma melhor solução Para higienizar as coisas É o que? Água e sabão Usem água e sabão Limpe o ambiente de vocês Porque locais sujos Isso vai atrair esses vetores Porque é disso que eles gostam E aí, olha A contaminação vai estar aí, ó No toque-toque Batendo na porta de vocês Então, ó Manter o ambiente O que é sempre limpo Não é isso? Quando a gente está fazendo aula prática A Pró sempre volta para vocês E diz, ó Vamos organizar isso aqui Vamos limpar isso aqui E a Pró também lembra para vocês Da sala de aula De não jogar lixo no chão Na sala de aula Porque a gente tem que manter O que é o nosso ambiente Sempre limpo Para que esses animaizinhos aí Indesejados Eles não se aproximem da gente Bom Assim O primeiro passo É separar O lixo úmido Do lixo seco Esse é o primeiro passo Tá? Ao invés de misturar tudo Para ficar Aquela coisa horrorosa Mistura aí, ó Mistura, ó Desculpa Separa aí o lixo úmido Do lixo seco Olha, é papel É um plástico Mesmo que não tenha Opa, o slide sumiu Voltou Mesmo que não tenha o quê? Mesmo que não tenha Coleta seletiva no seu bairro Não tem coleta seletiva Vamos só separar aqui, ó Até para facilitar Né? Na hora de tirar da casa Para você saber Que aquele lixo úmido Ele vai o quê? Acabar soltando aquilo Que a Pró falou com vocês Que era o quê? O chorume E aí, ó Vamos colocar aqui Um papelzinho embaixo Para absorver Para não trazer Mas vamos botar um outro saco Vamos ver como é que a gente pode fazer Vai colocar num balde Como é que a gente vai fazer O importante é se preocupar Principalmente com o meio ambiente E com a sua saúde Porque isso está diretamente Associado à sua saúde Certo? Bom, fazendo isso aqui Fazendo esse descarte apropriado Estaremos evitando o quê? A exposição do ambiente No caso, quem é o ambiente? A sua casa As doenças causadas Por esses resíduos Não é isso? Então vamos evitar aí Essa exposição E aí provavelmente Teremos o quê? Uma vida mais saudável Bom, em seguida Fora todas essas dicas Que a Pró já deu aqui É importante mantê-los Organizados Evitando que diferentes materiais Acabem em locais Onde não deveriam Então se a gente sabe Que tem alguém que faz aí O recolhimento Das latas Das garrafas pets Na sua rua Se o seu vizinho Trabalha com isso Então o ideal É que a gente também Facilite aí O trabalho dele Que ajude Porque a gente não está Só ajudando essa pessoa A gente está ajudando O meio ambiente E evitando, né? Que esses materiais Fiquem aí A céu aberto Que tem um descarte Inadequado E que proliferem Essas doenças Bom E aí Vem a minha pergunta Aqui pra vocês E você O que está fazendo Para ajudar o meio ambiente? Na primeira semana de aula E a Pró lançou essa pergunta Hoje Estamos aqui Na última semana E a Pró Continua Com essa pergunta Pra vocês E você O que é que você Está fazendo Para ajudar O meio ambiente? A Pró falou Sobre coleta seletiva Não foi isso? A Pró falou Sobre reutilizar Sobre reciclar Sobre reaproveitar A Pró falou Com vocês Sobre a importância Das pessoas Que trabalham Na coleta de lixo Das pessoas Que passam aí Pra fazer a venda Desse material Das pessoas Que vivem disso Mas E você? Me diga aí Você está fazendo O que Para melhorar Essa Essa coleta Para ajudar O meio ambiente? Pensaram Durante esse período Nesse período De 150 Aulas Que a gente Teve 150 Não Estamos a 149 149 Aulas Pois é Agora é o momento De vocês Pensarem Sobre isso Pensem Pensem Com cuidado Pensem Mais uma vez E pensem Principalmente Com carinho Porque o meio ambiente Com certeza Precisa da ajuda De vocês E precisa De que? De muita Muita compreensão Não só No lixo Mas em várias Atitudes De vocês Tá bom? A gente vai Encerrando a aula Aqui agora Tá? Vamos aqui Para o nosso Despedida E Vamos nos despedir Anderson Pois é Lava uma mão Lava outra Lava uma mão Lavem as mãos Tá? Usem Álcool em gel Usem Máscara Se cuidem Se protejam Pratiquem O isolamento Social O distanciamento Social Se possível For Tá? Mas não deixem De se proteger Em momento Algum Porque é isso Gente É absurdamente Importante Tá? E assim Estamos vivendo Em um período De pandemia Estamos No entanto Não devemos Nos descuidar De nenhum Tipo Né? De De atitude Aí Que possa Possibilitar Que outras Doenças Se aproximem Da gente Então se cuidem Bastante Se cuidem Muito E Comece aí O ensaio Para o próximo Ano letivo De vocês Fiquem Tá ansioso Anderson? Fiquem aí Ansiosos Porque a aula 150 Terá até Extras Né? A aula 150 Tá batendo Aí na porta Com surpresa Pra vocês Um beijo Enorme Pra todos Que estão Na sede Pra todos Que estão No distrito Né? Agradecemos A presença De vocês Aqui Até aqui Não esqueçam De compartilhar O nosso Vídeo E Até a nossa Próxima aula Ó Um beijo enorme Vamos nos arrumar Né Anderson Para a nossa Aula 150 Vamos sim Cheiro no coração Viu gente? Vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto